Abertura 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 Alô. Oi Mi, tudo bem? Pela vossa pode ser, Mepha. Pode falar, Diva. Lembra daquela ideia do vídeo especial que eu te contei uma vez? Então, eu acho que eu vou precisar da sua ajuda nele. Olha, se for realmente o que eu tô pensando eu vou te ajudar. Vai se indicando uma outra pessoa pra fazer isso. Outra pessoa? Mas quem poderia ser? Alô. É, oi. É o Rafael que você tá falando? Sim, mais lindo que eu sou o Murphy, mas... Quem tá falando? Ah, prazer. Eu sou a Milena. Eu sou a pessoa que me deixou a querer indicar. E falando em Murphy, eu acho que posso resolver exatamente o seu problema com tua vida especial. É, pela sua voz angelical acho que ela indicou a pessoa certa pra isso. Então, pronta para cantar esse Murphy sou eu? Tchau, tchau. 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 Mas se screamer grita, ele chora Esse morfe sou eu Esse morfe sou eu O cara que encontrou a Santa Maria Mas veio o Digger na opção da correria Que te pega bem forte e te agarra feliz Apaixonado pelo DJ Ricks E quando ele vê o Batman Ele diz mais que lástima Esse morfe sou eu 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 Não Ficou perfeito O morfe jamais será esquecido da história do canal E ele merecia uma homenagem a altura né Cantando a sua voz então Não preciso dizer mais nada né Awww, sério? Hã Com essa voz garota Perfeito é pouco para descrever essa melodia que ecoa nos meus ouvidos E me remete aos campos ilícitos Quando eu olho nos seus olhos E você olha de volta Sinto uma força, uma fraqueza Uma alegria, um desespero Sinto-me longe estando perto Hã, MF Sim Eu tenho namorado Sabe? E isso não é do filme do Homem-Aranha? Hã, então Você tem namorado Hã, e Esquece disso agora É que eu lembrei daquela cena Do Peter na Mary Jane Do filme do Homem-Aranha É que eu adoro o Homem-Aranha E eu assisti o filme esses dias Sabe? Então Hã, mas enfim Eu vou desligando aqui Porque eu tenho que editar o vídeo Não, não, não Espera, espera Não desliga não É... Eu sei que isso aqui não é um jogo de perguntas Ou respostas Mas daqui a muito tempo Eu tenho algumas perguntas pra fazer pra você E eu nunca tive oportunidade, sabe? Será que ao menos Pode me dizer com essa idade? Olha O pessoal sempre acha que eu tenho mais de 25 Mas até o presente momento De 2003 eu tenho 17 E que por sinal Faço 18 agora Dia 7 de agosto E onde você mora? Na minha casa Em São Paulo Falando em casa É verdade que você tem recurso de próprio? Sim, sim Eu fiz ele na intenção de melhorar a qualidade dos vídeos E ter um lugar totalmente reservado para edição e produção deles Porque afinal A galera sabe que eu demoro para postar vídeos Mas eu acredito que a qualidade É melhor do que a quantidade, né? Você tira as polas da minha boca agora Eu ia perguntar exatamente isso Mas tudo bem Até achava que você não ligava para essas fãs Mas eu não ligo para eles Afinal Ninguém me passou o número de telefone até agora Além do mais O sinal já tinha uma droga Então fica complicado ligar para todo mundo E qual é o editor de vídeo que você usa? Então eu uso o Sony Vegas Para editar todo o vídeo E o After Effects Para fazer as intros e efeitos especiais Ah, entendi Olha O que eu vou perguntar agora Deve ser um pouco pessoal, né? Porque Ninguém te maria do Lenny à toa, né? Mas afinal Qual que é o motivo? Fora o senhor tão branco E magro quanto ele Acho que tudo é relativo em mim Eu acabo calçando 45 Minha mão, como diria o Rafinha Bastos É uma placa tectônica Fora que eu tenho 84 de altura Dentre outras coisas Mas enfim Mais alguma coisa, Milena? Olha Com certeza eu tenho Mas é que o sinal da ti não vai deixar Não tem como eu conversar com você depois Ou outro lugar mais fácil para te fazer perguntas? Tem, tem, tem sim, tem sim Se você me seguir no Twitter Que por sinal é ArrobaMFanfarrão Eu vou avisar por lá Quando eu vou fazer o Tine Chat É como se fosse uma Twitchcam, sabe? E é o lugar exato Onde eu costumo responder perguntas E conversar com os inscritos Então Dá uma conferida lá Ah, obrigada por me avisar, MF Agora eu vou desligando aqui Porque eu tô, ela tá caindo E eu não tô ouvindo muito Alô, 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 Milena, Milena Caiu Enfim Então essa música vai ser praticamente O vídeo especial de número 200 Aquelas perguntas que ela me fez Eu posso até utilizar para fazer o minifac Ou minifec Eu não sei como que fala Então morre Porque afinal Eu sempre respondo E converso com os inscritos Através do Tine Chat Então É só falar para o pessoal Me seguir no Twitter Porque lá Além de avisar o pessoal Dos chats E live streams Porque sim Eu faço live stream Tem muito conteúdo extra E exclusivo Para quem me segue Agora o que falta Falta Ah sim, claro Agradecer pelos 100 mil inscritos Apesar Que eu poderia agradecer No próximo vídeo especial Afinal Ele já está em produção mesmo Além disso O vídeo está sendo feito Por um grande youtuber E o resultado final Vai ser pura nostalgia Ah Ah Agora está sendo também De alguma coisa Eu sou muito esquecido Não é possível isso Ah Sim, claro A revelação Mostrar o rosto Então tá O texto eu acho Que não preciso falar muito Eu acho Que eu só preciso olhar Para a câmera E falar Ei Então esse sou eu MFHoxRugues Mostrando aqui o rosto Oficialmente Para todos vocês Descobrindo quem é a pessoa Por trás de toda aquela voz A pessoa então Por trás de todos aqueles vídeos De gameplay Mas enfim galera Chegamos então A marca de 200 vídeos No canal E algo que eu nunca Tinha imaginado Quando comecei a gravar vídeos Que é então A marca de 100 mil inscritos Eu sei que não são 100 mil exibições de vídeo Que nós temos Então números Pouco me importam Mas então Eu gostaria de agradecer Realmente A cada um daqueles Que me assistem desde sempre Então meu Muito obrigado A cada um de vocês Que me seguem até hoje Aí no canal MFHoxRugues E é claro que eu também Não poderia deixar de agradecer A nossa querida Diva Me The Joker Que então gravou Lá no comecinho Do vídeo especial Então muito obrigado mesmo A você Me The Joker E caso você Não conheça o canal dela Porque você ainda Não abriu A descrição do vídeo E checou O canal dela Vai lá cara É muito bom E por fim E não menos importante Também o meu Muito obrigado A você Milena A Milena então Que gravou aqui A música Esse Murphy sou eu Eu sei que deu muito trabalho Milena Mas realmente Foi um ótimo trabalho O resultado final Foi muito bom Foi muito bom mesmo Foram madrugadas e madrugadas Gravando e regravando Mas então Você pode ver Que realmente ficou bom E muito bom Mesmo Então muito obrigado a você Milena Muito obrigado a você Mini Joker E muito obrigado a você Que assistiu então aqui o vídeo Você Que faz parte então do canal MFHoxRugues Mas Então é isso pessoal O vídeo chegou ao seu fim Se você gostou dele Clique no gostei Favorite o mesmo E também deixe o seu comentário Pois desse modo Vocês irão me ajudar imensamente Beleza? Eu vou ficando por aqui No próximo vídeo a gente se encontra Então falou Até mais Tchau tchau E então até o próximo vídeo pessoal Uau Vou te pegar Fui